Agora eu comecei outra Tava uma hora gravando aquele outro Bora caçar, bora, bora, bora Tem um coração e uma carninha só Não tem bicho aqui, né meu Ah, tem vaca lá, eu achei Aí eu comecei outro O primeiro tava com uma hora Já Vai aparecer minha voz? Vai Aparecer tudo Qual parte? Não, deixa assim mesmo Cadê você? Já caçei Vem cá, não vai ter que caçar muito Eu vou Eu sinto o cheiro de algum bicho que faz em mim Eu falei que eu sentia cheiro Tem aí? A gente tá indo muito longe, hein? Não, é bom que ele já vai, já vai sabendo a gente mesmo Olha isso aqui Mulher Vem cá Meu Deus, pode sair Olha isso aqui Olha os seus olhos, não vai? Não vai Nossa, que da hora Muito fundo, hein? Aqui tem ferro lá É bom Como que desce lá? Vai ter que descer, cavando então Se não esse cavando pode cair em qualquer hora Não, sai daí Só sai, só sai Vamos caçar Nossa, é muito fundo, hein? Mano, eu vi um monte de céu ali Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tinha muito embaixo também Nossa, tá parecendo um bozinho Aqui tem galinho, ó Aqui, ó, galinho Mata Ah, ele vai cair aí Nossa, olha ali ferro Aqui embaixo tem ferro, ó Acho que nem estamos perdidos Você tá com a micareta aí? Picareta, micareta Olha aqui, tem outra caverna, ó Vem aqui Opa Interessante Agora ainda vai Ixi Uma coisa não bateu Aqui, ó Bota mais uma Não, tô morrendo de fome Não posso morrer O que eu tenho que comer esse carinho Come, come, come Não come Peraí 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 Não morre não Morre sim Morre não Morre Morre de fome E tá escurecendo Ali mais galinha Ainda bem que se pegou mais coisa Que ele fez galinha Pegar mais Eu não sei colocar Pelo Ixi Eita Bugou O que que é isso aqui? O que? Não, era um cacto A gente vai olhar não se esconder, hein Escureceu E agora? Pra onde nós vai? Já sei Mas podia ter trazido a cama, né Vem, ó Vem comigo Não, eu vou me esconder Esconde não Cadê você? Eu tô num buraco aqui Cadê você? Cadê você? Não tô te vendo Estou indo em frente Estou indo em frente Onde não estou Vai na direção de uma ilha Grande Morri Fui morto por um esqueleto Fui morto por um esqueleto Eu tô na casa Quase morri O que você faz? Tô na casa. Você quer voltar. Sabe o que você faz? Você cava um buraco aí no chão e se esconde. Eu não vou se esconder não. Vou batalhar. Às vezes você morre a partir do que você pegou. Eu já sei, eu sim. Eu tô muito longe. Na nossa casa. Eu tô aqui ainda. Tô aqui na casa. Tem couro. Eu tinha bastante couro que eu peguei das vacas. Dava pra ter feito uma roupa. Eu não sei onde eu tô. Tô em lugar de areia. Tô na bru. Tchau. E o pai é onde eu tô? Nossa, aqui tem muito bicho! Vai amanhecer parece já. Você tá viva ainda? Achei um lobo, eu vou endormar ainda. Da osso. Você tem osso? Eu precisava de ferro. Amanheceu? Não, né? Ainda não. Porque aqui não tem nada, nenhuma ferramenta, tem só a pá de... Quanto que tá de dano isso aqui? Dá 2, não dá nada de dano. Tem muito bicho aqui. Que dropa muito bicho. É aqui na casa que dropa muito bicho. Onde você tá? Podia dar pra eu ver, né? Você aí. Não tem como eu ver você? Eu lembro que tinha uma caverna aqui, então aqui, tô perto. Não entendi o que você falou, eu tirei o fone. Tá chegando, tô perto. Tá chegando. Tô perto. Tá chegando, tô perto. Tá... Tá ficando... Eu tô muito longe... É, eu falei. Já passamos muito. Se ela tivesse ficando perto... Tivesse ficado perto, podia voltar pra casa e dormir. Tá aqui na casa? Eu tô dentro da casa E a lua tá indo embora Tá longe Amanhecendo Até agora nem cheguei Não, sai coquezinho 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 Não tem nada, eu vou morrer, eu vou morrer Pega o meu limpo, estou perto da minha casa Eu tô aqui dentro, se eu sair eu morro Estou perto A lua tá indo embora Eu sei onde eu tô, que eu não posso morrer Me ajuda, por favor Aqui troca muito bicho, você é doido, olha Tá cheio de novo Ah, eu tô vendo você Vai pra dentro da casa Entra dentro da casa Entra dentro da casa Você tá dentro da água Entrou Não, você tá dentro da água Você já passou da casa Você passou da casa Eu sei Eu sei Vou ver Pra colocar o que eles tão fazendo O que eles tão fazendo Meu Deus Peguei um... Aqui Anjil nhl na minha casa É por causa da armadura Não é muito por causa de ela, ela já tá morrendo Depois eu vou dormir nessa casa aqui E eu vou dormir naquela outra, deixar pular Por enquanto E já tem que decorar muito bem O que eles vão fazer aqui? Então Na cama Tem que cozinhar Tem que cozinhar a carne Peguei essa carne, não peguei não Vai, destrói essa casa aí Vamos fazer ela em outro lugar Espera um pouquinho, não destrói não Mas aí já tem cama, tem duas camas aí O cavalo solta a carne O cavalo troca a carne Não sei Tipo, se o senhor tava perdido Que título você coloca? Não entendi, Thales Não, tipo Um título Primeiro, tipo Nós foi lá pra Bastar Eu fui perdido Eu tentei achar E como que o título vai ser semelhante Isso O que você tá fazendo? Fazer a coisa Esquecemos de fazer a coisa Vamos ter que pegar cerca Colocar todas as partes É, eu tenho cerca lá Mas é bom destruir aquela casa Aí dropa muito bicho Fica muito bicho em volta dela Tá travando Tá travando Pera aí Eu não tô ouvindo não Não entendi Que você falou que eu tava Vira um bebezinho Pera aí Lá no escale Pera aí que eu vou pegar Cerca e vou acertar Depois que eu acertar Eu viro o bebezinho Cole lá madeira Aqui não tem Peguei um monte Tava tudo lá na minha casa Então pega lá e traz pra cá Como que vai ser o título do seu bebezinho? Título Pois eu vejo É bom que as coisas não vão entrar mais no troco É, eu preciso ver se no meu também Colocar ele em cerca E em cerca Vou passar a zentinha A zentinha Olha lá, acabou a madeira Olha a madeira Vamos lá Lá na minha casa Segue É, vai lá Vai lá Lá Que eu vou ter que pegar água Eu ponho Balco aqui Se de água Vai lá Água? Pra que? É bom Eu vou colher aqui mesmo Você nem pode fazer uma piscina também Pra ver sua casa Por que que você não planta? Nada Não, eu tô falando Por que que você não planta? Plantar aqui no game Eu planto Você plantar Então, é o que eu tô falando Planta aí Quero já ter trigo Mas você não diga Primeiro tem que precisar de sair Tem que precisar de uma vila de um villager Precisa de o que? Ficando água É, tem que ir lá em uma vila de um villager Roubar a planta dele Bom, ele vai dar uma bronca Não precisa Você não sabe plantar? Não sei sim Então É bom pra planta também Ficar no meio Depois de colocar na lateral Ele vai nascer mais rápido Cadê você? Mais? Bom, se eu não vai fazer a minha vila Subendo A sua casa Não, eu to morrendo de sono. Bota o nome Diego, ativa o comando. Não, comando não. Fica chato, fica muito chato. Não, eu não vou entrar na linha, fica muito menor. Ativar para me cuidar, porque eu preciso de mais alto. Então, é só colher o ferro. Vou fazer o balde. Contrapassa fica muito chato. Não vou atrapassar não. Precisa de uma coisa. Como? Lágua. Vou jogar só mais uns 3 minutos e vou finalizar que eu to morrendo de sono. Nossa, essa árvore é muito alta, olha. A árvore que eu to cortando aqui é muito alta. Ela tá doida. É, não sei. Um balde. A coisa que nunca pega Bardock O que? Bardock Ah lá, vem pra casa, tá escurecendo Ainda já dorme, entendeu? Vamos dormir, eu vou dormir daqui a pouco Dormir disso aqui, ó Não, dormir no canto Mas tem que esperar escurecer Mas já tá escurecendo É só esperar e dormir Esperar o sol descer Nossa, eu tô vendo o sol Não tá não Vai entrar a aranha Cadê? Cadê o que? O bobo, o calcuro Senta, tá sentado? Vai entrar a aranha Não tá sentado não? Tá baixado Tá baixado Pronto Só sair Terminar de colher as madeiras Pegar o que? Lá não tem madeira Lá tem ferramenta só E pedra Sabe o que você faz? Vai lá e traz pedra Traz os pedregulhos lá Que tá lá Depois eu preciso pegar a cerca Pra colocar Como faz? Eu vou finalizar Eu tô com sono Vou comer Tomar banho E dormir Mas tem que terminar aqui, ó De fazer a De fazer a cerca E plantar Essa porta tá bugada Deixa eu ver se dá Não é pra misturar Ele vai pegar já um Mapa pronto Servidor mesmo Já tem É Tem aquele lá Que você me mostrou Aquele dia É Neste dia Ele vai bombar Todo mundo joga Ele vai jogar Ele vai jogar Ele vai jogar Mas Vamos colocar Subviventes Vamos colocar As caras Vamos colocar Mais o que? Mais o que? Tem Um 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 Red Wars Tudo 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 Não 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 Eu não preciso fazer o vídeo Nenhum Tudo Eu sei que tá Tudo Ah, esqueci como faz a cerca Eu tô com toda a som Ah, tá De certo Bem, eu vou fechar a cerca aqui ó Da casa Aí você vem aqui pra finalizar o vídeo Valeu E aí Tchau E aí E aí E aí Eu não sabia não? Faz o portão lá da cerca. O meu nicho do servidor, da epixel, é a epixel. É, tem que fazer o portão, vou fazer aqui de frente, vou fazer agora. Eu não sei o que fazer, peraí. Você sabe? Sei. Então coloca... Graveta? Tá lá no baú, pega lá. Coloca... O que é pra fazer? O que é graveta? O que é graveta? Você precisa fazer a cerca? Tem lá graveta, pega lá. É com graveta pra cerca? É. Eu sei fazer o portão, vou deixar, eu faço. Eu sei fazer o portão aí. Ah, eu também. É assim? Não. Ah, eu não lembro. É assim? Não. Ah, eu não lembro. Não. Fez? Conseguiu fazer? Consegui. É bom fazer uma porta aqui do lado também. Aqui ou aqui. Vai ficar bonitinho. Fez? 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 Não fez? Opa, fez uma cerca. Não é a cerca. É o portão. Bem fácil. Deixa eu lembrar como é que eu lembro. Ah, lembrei. Preciso de... Preciso de... Opa. Preciso de... Tábua. Preciso de... É de tábua. É de tábua. Preciso de... Dois. Não, não, não. Não, não, não. Dois. Dois. Dois o quê? Cadê você, criatura? Tá aí? Tô. Alô, 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 alô. Alô, tô ouvindo. Tô aqui. Opa, eu preciso de dois... É... Madeira. Eu tenho aqui, ó. É tábua. Como é que faz? Meu irmão, fala aí. Madeira. Eu tenho. Eu tenho impressão. Joguei lá no chão. Tá perto do baú. Tá bom. Vai lá. Eu não tô te ouvindo direito, meu irmão. Não? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá, eu vou fechar aqui. Pera aí. Fazer mais. Pronto. Fiz o portal. Aqui, ó. Aeee. Tô ficando sem tosse. Vamos finalizar? Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Vamos finalizar, ó. Vou finalizar. Tá ouvindo, Thales? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. 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 Tô ouvindo.